O Zé Rodolfo aperta de novo, vem o cruzamento, buscava ali o Alessandro, a bola subiu mais do que ele, o Naldo. É a boa atida do Fluminense, Roger levantou na área, Alessandro tentou, Tio e é gol! Gol! Gol do Fluminense! Gol relâmpago na cidade de Volta Redonda, um para o Fluminense, zero para o Juventude, a bola do Roger, lá na segunda trave, passou pelo Alessandro, mas não passou pelo Tio e... Olha o Lopes, segurou, cortou, bateu, golaço! Gol! Gol! Gol do Juventude, Lopes! Olha o Roger, cortou, bateu, golaço! Gol! Gol do Fluminense! Roger! Zé Rodolfo na marcação, cruzamento, Alessandro, é gol! Gol! Gol do Fluminense! Alessandro! Roger, fez o toque, botou na frente, mais uma descida importante, botou na frente, caiu! É pênalti! É pênalti! Pênalti contra o Juventude! Vai para a cobrança o Alessandro, autoriza o árbitro, partiu, bateu, é gol! Gol do Fluminense! Alessandro na cobrança de pênalti! Olha a jogada, cobrança da falta, o Roger fez o passe na frente para o Alessandro, ainda o Alessandro, gola para o Roger! Gol! Gol do Fluminense! Tchui, mais uma vez! Olha o Fluminense, jogada individual, Tchui, é gol! Gol do Fluminense! Mais uma vez ele, que jogada, se livrou da marcação e bateu no canto esquerdo de Eduardo Martini! Rodrigo Tchui! O Roger vai para cima, se livrou, pode pintar mais um, o Roger bateu, golaço! Gol! Gol do Fluminense! Roger, em grande estilo, que golaço no estádio da Cidadania!